Início agora a palestra GRC 4.0 para transformar negócios do mundo de hoje e do amanhã tecnologia maximizando a tomada de decisão humana com o palestrante Claudinei Elias, CEO do Bravo GRC e Thomas Merodac, superintendente de riscos e controles internos do Carrefour Boa tarde pessoal Primeiro, antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui no BGC Segundo, eu queria agradecer a oportunidade de ter o Thomas aqui com a gente para dividir o case dele que eu acho que vai ser extremamente valioso para todos aqui Nada como mostrar as coisas na prática ao invés de a gente ficar só mostrando o PowerPoint O enfoque da apresentação é realmente uma apresentação com uma provocação bastante significativa Como vocês podem ver em todas as apresentações aqui hoje Vocês devem ter ouvido falar no fator humano, obviamente, na questão da tecnologia e tudo mais O que a gente percebe é que a tecnologia por ela só, a gente não vai conseguir fazer a transformação sem o fator humano, isso é fato Não é diferente quando você fala do mundo 4.0 na área de Governança e Risco Compliance A gente quis trazer um pouquinho dessa provocação, falando um pouquinho do cenário atual E começando aqui, contextualizar o grande, talvez, direcionador A gente está no Brasil falando de Governança e Risco Compliance desde 2003 Mas em 2013, com o advento da lei de anticorrupção, ficou escancarado a necessidade de você ter processos bem estabelecidos E esses processos, por si só, não são processos onde você, simplesmente, com uma gestão de política, consegue fazer a coisa acontecer Eu tive a oportunidade de conversar com vários conselheiros aqui A gente esteve no evento, acho que algo como uma semana atrás, no evento com os CEOs também E, sem dúvida nenhuma, é um tema que está na agenda de governança de todos os boards hoje Com a questão do Compliance Mas a grande pergunta é As empresas que também foram denunciadas, que tiveram um problema na Lava Jato, que tiveram um problema com corrupção, etc Em teoria, elas também tinham um departamento de Governança e descompliance O que deu errado? No dia 19 de agosto, a gente teve essa notícia da ministra Onde ela coloca que um programa de compliance de fachada também é um ato de corrupção O que a gente vem percebendo é que é praticamente impossível ter uma governança bem estabelecida sem a utilização da tecnologia Por outro lado, também é praticamente impossível comprar a tecnologia e não ter a conexão com as pessoas Então, há que haver toda uma estratégia, onde você vai ter esse binômio tecnologia e pessoas Lógico, totalmente respaldado por processos, onde você vai conseguir fazer a coisa funcionar Então, havia uma dificuldade bastante significativa em relação às práticas e às empresas conseguirem provar o seu valor Há empresas que têm uma dificuldade bastante significativa em relação a provar o valor de investimento E isso se dá por vários motivos Acho que a ausência da cultura de riscos, acho que é uma delas A questão do desconhecimento É uma resistência significativa dos gestores em relação à questão da governança Mas hoje, o que a gente percebe? Que o GRC, a governança de compliance, que na realidade não é apenas governança, risco e compliance A gente tem várias outras iniciativas que estão ligadas a essa questão Por exemplo, gestão de continuidade de negócio A gente tem a questão, por exemplo, da sustentabilidade, a questão das argumentações Nós temos a questão da segurança da informação e vários outros Um dos aspectos, quando a gente fala de compliance, que me chama muita atenção É que compliance não é só regulamentação Hoje, por exemplo, já há 5, 6 anos atrás Para você vender um brinquedo no Walmart Você precisa ter um compliance com o Walmart Que é pelo menos 90% mais restrito do que a legislação americana exige Exatamente para que não haja contaminação etc Ou seja, o próprio Walmart quer ter certeza que esses brinquedos que estão sendo vendidos lá Estão dentro de uma conformidade muito mais forte Isso vem acontecendo de uma maneira bastante extensa no mercado Ou seja, o que vocês têm que estar com compliance em relação à regulamentação Às vezes é menor do que aquilo que você tem que estar em relação ao mercado Falando da questão da Revolução 4.0 e a complexidade Hoje nós temos aí uma convergência de tecnologias que é bastante significativa Tudo acontece em uma velocidade extremamente alucinante Não é diferente hoje na área de governança E pensar governança sem pensar num processo extremamente estruturado Com as pessoas totalmente engajadas E conseguir engajamento sem levar informação para a ponta é praticamente impossível Então, nós entendemos que essas incertezas podem ser diminuídas Se você tiver esse binômio pessoas e tecnologia bastante efetivo Qual a relevância do GRC? Hoje, o texto aí não preciso ler, mas a relevância A gente vem percebendo uma demanda enorme no mercado em relação à questão da governança A governança traz um princípio da estratégia para a companhia De uma maneira muito mais limpa e transparente Isso faz com que os resultados da companhia possam ser melhores Basta ver situações como recentemente aconteceram no Brasil Nas últimas semanas Onde você tem empresas que tiveram quedas abruptas Por questões de vazamento de informação Por várias outras questões de fraude E várias outras questões que são bem relevantes Falando um pouquinho do mercado Hoje, há uma adoção bastante significativa do processo de governança Eu acho que não só por conta das várias metodologias E das várias regulamentações Mas até por uma questão de competitividade É necessário que você tenha efetivamente Essa abordagem sistêmica O ecossistema de GRC hoje Na América Latina, especialmente Ele é extremamente abrangente A gente tem tido a oportunidade de manter conversas com empresas Que estão nascendo, por exemplo Que são empresas de meio de pagamentos Com processos totalmente agile E mesmo essas empresas que têm um processo Que potencialmente não são tão formais Têm uma necessidade de governança bastante significativa Um ponto que chama a atenção para nós É a escolha daquelas empresas ou pessoas Que vão estar ao lado de vocês nessa jornada Então, a gente fez uma provocação Que é escolha com inteligência Ou seja, quem é que vai estar do lado de vocês Para ajudar a acontecer essa governança na autoempresa Ou seja, quem são os parceiros Qual é o conhecimento que eles têm Ou seja, como é que essa tecnologia funciona E etc Hoje, gerenciar Fazer gestão de riscos de alto nível É gerenciar crescimento Então, as empresas pensam muito no ponto de vista de perda Mas elas esquecem que há muitas oportunidades ali Escondidas Quando você passa a ter esse processo muito bem estabelecido Há toda uma questão de conectividade Onde você consegue levar essas informações para as empresas Para as pontas, desculpa Especialmente para a primeira linha de defesa E você consegue levantar várias oportunidades Otimizar investimento E ter grandes vantagens competitivas Eu queria... Eu fiz questão de gastar menos tempo com o meu pitch Porque eu acho que é mais relevante a gente ter um case E por que o case do Carrefour? Primeiro que é uma empresa da era digital Eu acho que essa que é a grande questão Eu estava conversando bastante com o Thomas E, assim, o Thomas A gente já está, acho que uns três anos, mais ou menos Nessa jornada E foi um processo bastante longo Para chegar no nível que se está Vocês vão ver O Thomas hoje já está falando em robotização E uma série de outras estruturas de tecnologia Eu achei bastante interessante trazê-lo Para a gente dividir esse case com vocês E depois eu dou continuidade aqui na minha apresentação Obrigado, Claudinei Boa tarde a todos Gostaria de agradecer o convite da Bravo Para poder falar um pouquinho Do que eu gostaria de ouvir Se eu estivesse no lugar de vocês há anos atrás Então, basicamente Como foi o meu desafio Nesse processo de implementação De uma ferramenta GRC E como que eu construí esse propósito Como que chegou nesse ponto de falar Agora é o momento de fazer a implementação Efetivamente dessa ferramenta Mas, primeiro Colocando todo mundo na mesma página aqui Falando um pouquinho mais de mim Então, eu tenho quase 12 anos de experiência com riscos E eu trabalhava do outro lado da mesa Recomendando para as instituições Como deveria ser a estruturação De todo o processo de riscos de GRC E há quatro anos Eu estou trabalhando junto com o Banco Carrefour Implementando efetivamente Aquilo que eu vinha recomendando E o que é o Banco Carrefour hoje? Pouca gente conhece Ou pouca gente ouviu falar Onde que é, Claudinei? Essa aqui? Aqui Obrigado Então, de maneira bem resumida Hoje nós somos o único varejista Que tem um banco próprio E nós somos nada mais, nada menos Que uma Joy Venture Do varejo Carrefour Com um banco Itaú Então, aí já fica claro Um pouquinho das proporções Da relevância que eu estou falando Dos nomes E do risco reputacional Que eu estou carregando junto comigo Fora Isso eu sou um banco Desde 2007 Ou seja Tem toda a regulamentação De banco central Por trás de mim E um banco comercial A gente é um dos maiores emissores de cartão Agora a gente tem que correr muito Que tem bastante emissor chegando Conseguindo acelerar mais com a gente Mas a gente está entre os top 6 Emissores de cartão Hoje no Brasil É um número bem relevante Eu estou falando de aproximadamente 6 milhões de carteira de crédito Ponta ano Então é o que a gente está previsto Dentro do faturamento de 20 bilhões Então já é considerado Uma instituição com risco elevado Que acaba sendo bem monitorada Pelos órgãos reguladores E que a gente tem que ter Uma estrutura de risco Parruda E robusta Para responder Tanto o regulador Quanto os apetites dos acionistas E um ponto importante Que o Claudinei falou muito A gente está no processo De constante transformação Como eu falei Nós temos dois sócios aqui Que estão Acredito eu Nos dois setores Que mais necessitam De transformação agora O setor financeiro E o setor varejista São setores que estão tendo Que se reinventar Estão tendo que se readaptar E para a gente Não pode ser diferente E uma particularidade nossa Como a gente tem um tamanho médio A gente consegue ser A alavanca desse processo De transformação E assim está sendo Então falando um pouquinho mais De como começou todo o processo De definição De uma ferramenta de GRC Primeiro eu olhei para o mercado E para o setor E tentei entender A minha ferramenta de GRC Não pode me atender somente hoje Ela tem que me atender para o futuro Aí a gente fez Uma série de levantamentos Entre várias instituições E chegamos em cinco pilares principais Que uma ferramenta de GRC Deveria responder As tendências do setor Primeiro A gente está falando de agilidade E mais agilidade E menos burocracia Acho que todas as palestras Vocês ouviram falar Sobre metodologia ágil Cada vez mais as instituições Estão utilizando isso Isso é uma verdade Isso era uma tendência Nesses relatórios Hoje já é uma verdade E particularmente para nós Essa metodologia ágil Não é aplicável somente Dentro das áreas de produto Ou das áreas de tecnologia Esse tombamento E essas metodologias Estão tombando Para todas as áreas Inclusive funções corporativas Que trazem um grande desafio Para a gente Isso traz também Uma constante mudança Nos processos Ou pensa bem A gente tinha acabado De definir Todo um mapa de processo Cadeia de valor Do dia para a noite Tudo se explodiu Então como que eu gerencio O risco de uma estrutura Em constante transformação Onde os donos de processo Mudam constantemente Então a gente precisa Pensar nessa forma De como se conseguir Conectar essas pessoas No segundo pilar A gente fala muito Da expansão regulatória Tudo bem Estou evoluindo Agilidade Menos burocracia Mas o regulador Não quer saber Ele está vindo cada vez Com mais cobranças Com mais propostas Com mais controles E aí a gente pega Tanto no viés de capital Na parte de modelos internos Quanto na parte de prevenção De lavagem de dinheiro Antiterrorismos LGPD Que já é uma realidade E no atendimento De compliance Como o Claudinei Bem disse No negócio Então compliance É muito maior Do que somente Aderência à regulamentação Então é toda essa parte Consultiva do compliance No negócio Terceiro pilar A gente fala de aumento De dados Aqui eu posso citar Todas as ferramentas Big Data Machine Learning O ponto de atenção é O aumento de dados São nas três linhas De defesa A primeira linha de defesa Começou esse uso Incremental de dados A segunda linha de defesa Não pode ficar para trás Como que a gente corre Na mesma velocidade dele Para conseguir mitigar os riscos Quarto pilar A mudança no perfil do cliente A gente fala muito Tanto do cliente interno Quanto do cliente externo Do cliente externo A gente fala De um público mais jovem Ele nasceu digital Ele tem decisões online Ele não quer aguardar Esse tempo E os nossos processos Têm que responder Da mesma forma E controles internos também A gente não pode Ficar para trás Não podemos ser vistos Como gargalo dos processos Então como a gente responde Esse cliente Interno e externo Com essas particularidades Que nos encontramos E por último pilar aqui Lógico Menos custos E mais riscos A gente tem que ser Mais eficiente A gente tem que Responder ao cliente Melhor Com eficiência maior E associado a isso A gente tem um ecossistema maior Porque a gente está falando De novos produtos Muitas instituições Similares ao Banco Carrefour Estão incrementando novos produtos Pelo viés de ecossistema Você pergunta para ele Qual o lucro desse produto Você quer? Zero Eu quero que o meu cliente Não saia desse ecossistema Eu quero que esse cliente Tenha conta corrente Cartão de crédito Meio de pagamento E que ele não saia daqui Que ele compre no varejo Então essa é a proposta Isso traz o que? Mais riscos A gente vai ter que avaliar De maneira mais efetiva Fora os riscos não financeiros Que a gente tem que dar Mais vazão E mais foco neles Tendo toda a parte do setor Externo e tendências do setor A gente passa para o entendimento interno Parei Fomos avaliar O que eu preciso responder Mais efetivamente Internamente? Eu precisava de ferramentas Para tomada de decisão Mais adequada Mais analítica Menos julgamental E sem vieses Os times de squad São cada vez mais analíticos Cada vez mais assertivos Eles querem saber Como estão sendo medidos E eu preciso de menos vieses Subjetivos Para conseguir fazer Essa devida avaliação A eficácia Eu preciso identificar os riscos E mitigá-los De maneira mais rápida E mais precisa Haja visto que eu tenho Novos processos entrando Eu precisava também Dentro do meu departamento Ter a eficiência E a rapidez Frente as necessidades Do cliente Como eu falei E por fim Que eu acho que é um dos pontos Principais do JRC Eu precisava De maior sinergia Entre a segunda E a terceira linha De defesa Os squads Os squads estavam correndo Uma velocidade Que a gente não corria Consegue correr Na mesma velocidade Que eles Se nós não nos unirmos Entre segunda e terceira linha A gente vai sempre parar Ficar vendo formiguinha Responder aspectos regulatórios Enquanto o elefante Está passando Chegamos nesse entendimento Identificamos Que precisava Da ferramenta JRC Efetivamente Como que a gente Propôs uma implementação Que a gente está seguindo Agora no banco Carrefour A gente Para responder E também avaliando Lógico O grau de complexidade Das operações A gente fez uma implementação Muito proposta Em primeiro responder A parte metodológica Ou seja Menos vieses Mais metodologia Uma avaliação mais clara Para todos os squads Centros de excelências Agora estamos Efetivamente No viés de cultura Esse para mim É um pilar mais importante Da jornada E do JRC É a ferramenta fundamental Porque a gente consegue Ter capilaridade Em cada um dos squads Cada um dos centros De excelências Em todas as etapas Da jornada Independente de quem é o owner Eles tem o conhecimento Eles tem a ferramenta Eles podem acessar Eles podem reportar um risco E aí eu vim na implementação Do self-assessment primeiro Para eles terem a identificação Do risco E o sentimento de dono E de dor A parte de gestão De incidentes Que a gente teve um belo trabalho Para fazer lá E está funcionando muito bem Como meus olhos Espalhados Em todos os processos A partir do FUP Integrado Aí vem O PO Ele não quer mais saber Se é um plano de auditoria Controles internos Compliance Ele quer saber É um ponto Eu tenho que fazer Eu priorizo na minha jornada Isso facilita muito Eles enxergam Com muito mais respeito Inclusive as segundas linhas De defesa Quando a gente consegue fazer isso E por fim A parte de continuidade BCP mesmo A parte do plano de quantidade De negócios Que é fundamental E a gente tem que deixar estabelecido Estou falando cada vez mais dados Cada vez mais sistemas Opa Isso aqui é fundamental Inclusive para eles Manter rodando toda a atividade E aqui vem O nosso terceiro desafio Que são toda a parte Monitoramento contínuo Que a gente vem desenvolvendo Que tanto a base De perdas internas Os KRIs Ou seja Um dashboard totalmente automatizado Para monitoria dos riscos RPA Mapeamento de processo De maneira automatizada Ele sabe que eu sou um pouco doido E vem muito mais coisa Aqui O bom é que ele anda Na mesma velocidade que eu Então todas as ideias E propostas do mercado A gente está conseguindo implementar Na ferramenta de RC E efetivamente começar A apresentar isso Como entregável Então aqui é Uma versão inicial Do que a gente tem De dashboards Então hoje eu consigo Monitorar somente Através dos meus indicadores Quantos controles eu tenho Para cada um dos processos Dentro das minhas estruturas É muito rápido Um dicionário Um mapa de processo Para dentro de uma efetiva Jornada do cliente Onde as pessoas Começam a se enxergar E isso para a gente Paracelamente Virou a ferramenta fundamental Então a gente não começa Um dia sem antes Dar uma olhada aqui E conseguir ver Todo esse panorama geral De todo o processo Então hoje eu efetivamente Consegui ter uma gestão Mais efetiva de riscos Graças a alguns mecanismos Que a gente identificou E conseguiu implementar Na ferramenta de RC Basicamente era isso Que eu queria falar Um pouquinho dos desafios Aqui tem vários dashboards Várias apresentações Eu acho que Deixo as portas abertas Me adicionem no LinkedIn Carrefour conseguiu hoje Está num patamar De gerenciamento de riscos Que a gente pretendia Que os sócios esperavam Mas a gente sabe Que os riscos Estão cada vez Mais latentes E a gente não pode parar Então esse tipo De desenvolvimento Esse tipo de discussão Contínua A gente tem que ter Esse tipo de aprendizado E essa uniformidade Entre a atuação Segunda e terceira Linha de defesa Não pode parar Os squads estão correndo As áreas de negócio Estão cada vez mais Nessa metodologia ágil E a gente não pode Ficar para trás E tem que seguir No mesmo ritmo E trabalhando De maneira uniforme E o GRC Não é Obrigatório Mas é fundamental Nesse momento Para conseguir consolidar Óbvio Que vocês devem Avaliar bem As metodologias Os objetivos Para depois E efetivamente Realizar uma implementação De uma ferramenta Que vai conseguir Subsidiar Todas essas decisões Que vocês têm Relacionadas aos processos É isso pessoal Queria abrir para perguntas Vocês estão Acho que a gente tem Uns cinco minutos ainda Não é isso? Cinco minutos? Não? Estou tranquilo Oi? Tem 15 minutos ainda? Caramba Deixa eu pensar O que eu vou falar Posso falar sobre Ultramaratona Posso falar sobre Esportes também Brincadeira Eu vou falar um pouquinho Então só para finalizar aqui Falar um pouco Da nossa experiência de risco Olhando para dentro De casa também Eu acho que isso É bem relevante Ou seja Como uma empresa Como a nossa Que é de governança Faz governança No final das contas Então Considerando que Nós somos uma empresa Que estamos Completamente consolidados Há mais de 500 anos No mercado Fazendo governança De alto nível Com vários clientes Muito relevantes Hoje com jornadas Globais Como que a gente Olhou um pouquinho Para dentro Uma das questões Que a gente fez Foi definir bem Com quem a gente Trabalha A gente optou Por manter A parceria estratégica Que a gente tem Com a S.A.S. Global Que é uma empresa Global A gente trouxe A empresa 2008 para cá Estamos aí De forma exclusiva Para a América Latina Vários riscos Aí né Francisco De olhar para fora Olhar para a América Latina Olhar para outras Outras empresas E tudo mais Um dos grandes desafios Para nós Foi trabalhar A questão cultural Eu acho que Essa Olhando para dentro De casa A questão De como é que eu faço O nosso time Ajudar as empresas Melhorar a sua cultura Isso é um grande entrave Eu acho que é Um dos fatores Mais relevantes Para a gente Como é que eu Conecto o fator humano Com a tecnologia Dentro dos clientes Se eu não tenho Uma cultura forte Dentro da minha casa Então não dá Então foi a gente Trabalhar essa questão Isso tudo Foi um processo Bastante interessante Inclusive passando Pela construção De uma nova marca E tudo mais Passando aí Para a utilização De tecnologias de ponta Toda parte De questão da conectividade Que é algo Muito relevante Uma das coisas Que nós estamos fazendo Hoje Por exemplo A conexão Com sistemas de IoT Utilização de Deep Learning E algumas outras coisas Como o Thomas colocou É possível Totalmente hoje E aqui eu queria Eu queria chamar a atenção Por uma questão Que eu acho que vocês devem Estar ouvindo falar bastante Que é a questão de hard skills E soft skills Que eu queria dizer Que soft skills Não é soft Ele é power skill No final das contas Se você não tiver A conexão dos dois lados Ou seja Um profundo conhecimento técnico E competências comportamentais No teu time Fica impossível Você realizar Transformação cultural Dentro de qualquer empresa É impossível Não tem como Então acho que esse é Talvez Um grande diferencial Nosso Em relação aos nossos clientes O outro aspecto Que a gente fez Tem duas iniciativas Bastante significativas Uma foi O customer success Ou seja Qual é a preocupação Que eu tenho Com aquele cliente Que vem Compre a ferramenta E se ele vai utilizar Ou não Isso a longo prazo Hoje nós não Não nos interessamos Em fechar um projeto Só por dinheiro Não faz o menor sentido isso A gente tem que fechar Um projeto Que a gente saiba Que esse cliente Vai fazer Uma utilização racional Daquela tecnologia E vão ter resultados palpáveis Um outro aspecto Que a gente desenvolveu Que a gente chama De Neuro Collab Que é algo Bastante relevante A primeira reunião Potencialmente deve ser Dentro do Carrefour A gente O Neuro Collab Ele tem o objetivo De a gente reunir os clientes Por um cunho científico Uma ideia Inclusive Que o Howard Achou o máximo Que a Acai Não tem essa ideia Mas ou seja Eu tenho mentes Brilhantes Dentro dos nossos clientes Por que eu não posso Pegar o conhecimento Por exemplo Da B3 E levar na Vale Que é cliente nosso Trazer o Thomas Que é um cara brilhante Para conversar Sobre sistemas avançados E eu tenho empresas Que eventualmente Estão numa fase Da jornada De uma forma Menos avançada Certo Então a gente vai Criar A gente criou Já esse Neuro Collab A gente deve ter A primeira reunião Ainda esse ano Como a curadoria E tudo mais Então é algo Que a gente está Olhando bastante A gente entende Que essas organizações Que vão ter sucesso São as organizações Que tem uma Governança com princípios Não há Que se falar Em só ter resultados Palpáveis Só por causa de dinheiro Acho que isso foi Bem explorado aqui Se vocês assistiram As apresentações Nós temos Várias Pessoas falando Sobre a questão sentimental A questão de branding Enfim Todo esse assunto Que é mais Soft skill mesmo De olhar para dentro De pensar a sociedade Como um todo Ou seja O que eu estou agregando Para a sociedade E não só para dentro de casa E não só para os acionistas Acho que isso é Algo Relevante E um ponto final Que eu queria chamar A atenção A nossa preocupação Em relação A gerar resultados Hoje E não só Amanhã Essa que eu acho Que é um grande diferencial Do que é Da nossa estratégia Por isso que a gente Até coloca No nosso manifesto Que é olhar e agir agora E transformar os negócios Do mundo de hoje E do amanhã Ou seja Sempre olhando para o futuro Mas agindo hoje Se você não tiver ação hoje Você não vai conseguir Ter um bom resultado É isso Queria se quiser Abrir para perguntas Acho que é possível Ok Mas é o último slide É isso Claudinei Gostaria de perguntar para você De que forma Que a ferramenta GRC Pode ser implementada Para garantir Que os objetivos estratégicos Da empresa Serão alcançados No médio e longo prazo E não só O gerenciamento de riscos De matriz de risco Que nós conhecemos Mas sim Muito do que o Thomas Falou Da mudança De que forma Que a ferramenta Auxilia O gerenciamento Do risco Da mudança E não só Do estado atual Existe A primeira É um É muito interessante A pergunta É um artigo Inclusive Que a gente escreveu Para a HSM Acho que vocês devem conhecer Se vocês pesquisarem Vocês vão ver lá Vou deixar o Thomas Falar um pouquinho Sobre isso Que eu acho que é interessante Mas do meu ponto de vista Se não houver Uma conexão Integração Com a gestão estratégica A gestão de risco Ela perde bastante Do seu valor Eu acho que As instituições financeiras Conseguiram entender Mais Graças a resolução Da RAS A FORCE Conseguiram entender A relevância E a importância Das definições estratégicas Dentro do nosso negócio Então O caminho mudou Então as definições estratégicas Que definem Como que você deve Nortear Os seus processos As suas avaliações De riscos E consequentemente As suas condições De trabalho Então ela deve ser A macro Que quebra para o granular Do micro Nas efetivas Gestões de riscos Nas efetivas Formas de monitoramento Que pode ser Matriz Mapeamento Monitoramento contínuo Então Ficou mais claro Que isso é fundamental Antes De qualquer início De trabalho De tomada de decisão Então o risco estratégico Hoje está na cabeça Um pouco mais latente Das grandes instituições Mas é a etapa fundamental Para a gente conseguir Efetivamente fazer Uma adequada gestão De riscos Do processo Obrigado Mais alguma pergunta? Oi Claudinei Parabéns pela apresentação Obrigado Percebi que Você já tem Algumas iniciativas Para estimular A cultura De gestão De riscos Quando por exemplo Você fala Naquela iniciativa De Do Neurocolab Exato Uma empresa Menos madura Ou que está Afim de aprender Com aquela disposição Entra em contato Com outras Que já estão Mais maduras Então imagino Que essa seja Uma das iniciativas De estimular A cultura Com uma ação externa Quais seriam Outras iniciativas Que você Traz como experiência De estimular A cultura De gestão E Olha Assim Já que você Não deve ser visto Só como uma empresa De software Como que é isso Tem várias formas A gente tem vários Cases relacionados A isso Se você pega Por exemplo O case De um grande Banco Mundial Uma das coisas Que foi feita Em 21 países Foi a utilização Do Academy Que foi Não só treinar A utilização Da ferramenta Mas a utilização Do processo Que foi implementado Naquela companhia Esse processo Implementado Ao redor do mundo Com uma única Linguagem Sendo estudado E certificado Por exemplo Numa ferramenta De learning Isso é uma possibilidade A outra possibilidade Que vocês viram Que vocês viram Dashboards E etc Uma grande mudança Cultural Que a gente tem Utilizado É a facilitação E deixar o sistema Realmente muito fácil Para ser utilizado Pelas áreas Isso é fundamental Quanto mais complexo O sistema Menos A interação Você tem Da primeira linha De defesa No caso Não sei se você Quer falar alguma coisa Acho que eu corroboraria Isso mesmo Acho que você tem Que falar a mesma linguagem O principal fator De riscos Hoje A dificuldade De riscos Falar com toda A instituição É a linguagem A gente sempre Busca linguagens técnicas A gente se protege Dos nossos Chavões Dos nossos Conhecimentos técnicos Para ficar Distante deles Em relação a isso Eu acho Que o viés de cultura A gente tem que transformar Um pouco Estar cada vez mais próximo Deixar cada vez mais claro Acabar com os vieses Como eu disse Deixar as avaliações Muito claras Discutir com ele Critérios de avaliações Vou dar um próprio exemplo Da ferramenta A gente fez o lançamento Do self-assessment Funcionou para as áreas De função corporativa Quando eu fui levar Para essas áreas De Com os POs Efetivamente Com os squads Eles falaram Tomas Isso não funciona Mais de dez perguntas A gente não consegue responder Falei É mesmo? Falei É mesmo? É Falei O que você sugeriria? Muda aqui Muda aqui Com isso A gente fez uma bateria Com todos os squads Voltamos Claudinei Vamos mudar a ferramenta Como a gente mudou? Vamos mudar Na outra semana A gente já tinha mudado Lançamos de novo Aí vem um termo Eu aprendo com eles E falo constantemente MVP Qual é o meu MVP? Eu coloquei enfaseados Ali nas estruturas Porque cada vez mais Eu estou testando Se eu estou há muito tempo Com o Claudinei Porque eu comecei De maneira muito robusta Tive que começar A dar fallback Em algumas decisões Porque eu não estava Ouvindo o usuário A cultura acontece A partir disso Quando você ouve Mais o usuário Até Conversei com o Claudinei Hoje E essa semana A gente começa Uma ação De divulgação Da gestão De incidentes O público Eles gostam Os squads Eles gostam Mais de agitação Discussões Plenária A gente vai fazer igualzinho Todo mundo De futebol americano Como se fosse Um time de defesa Mesmo Para proteger Os squads Nessa batalha Contra as fraudes Contra as perdas Então a gente tem que usar Um pouco a mesma linguagem Que ele E a ferramenta Ouvir as propostas dele Adequar a ferramenta Para isso E deixar esse painel visível Luzinhas piscando É isso que eles querem ver Eu preciso ver isso aqui? Não Se está tudo verde Ele não precisa ver Está vermelho? Ele vai ter Essa dor de dono dele Tão grande Que ele vai ver A primeira coisa Que ele vai sentar na minha mesa Falar Thomas Como que a gente resolve isso agora? Aí a gente consegue Efetivamente começar A culturar As áreas De uma maneira mais adequada No viés de riscos Excelente Ou seja Learning Essa postura aberta De adoção E comunicação ágil Em cima de tudo Real com o seu cliente interno Qual que é a real? Mais alguma pergunta, pessoal? Oi, tudo bem? Tudo bem Na verdade eu vou complementar Um pouquinho da visão Eu acredito que Transformação cultural É algo que todo mundo está vivendo E quando A gestão de risco E compliance É que provoca Essa transformação Com esse olhar De simplificar As mensagens Eu acho que vocês Acabam aproximando Desmistificando Ou quebrando Algumas barreiras De que gestão de risco É para poucos É para alguns É para algum departamento É chato E que é chato de fazer A gente vive isso No branding Todo mundo fala Não, isso é chato Isso é da comunicação E não Isso é de uma corporação E eu vejo que empresas Como prestadores de serviços Como a Bravo, o GRC Que se propõem A fazer essa construção junta Trazer o Collab Como o recurso Para a implementação De um trabalho É fundamental Para ajudar A quebrar as barreiras Eu imagino os desafios Que você deve ter De se envolver Com outras áreas da empresa Do qual você necessita Para o seu trabalho E tornando esse assunto Mais palatável E para a realidade De cada um Sendo que Afinal de contas No final Eu acho que todo esse trabalho Ele colabora Para uma empresa ética Para uma empresa justa Que é onde todo mundo Quer trabalhar Então eu acredito Que a transformação Ela precisa realmente Estar em todas as esferas E somente desmistificando O GRC É possível fazer isso Então eu acredito Que é um caminho Bacana Parabéns Não deve ser fácil Eu fico imaginando A implementação disso Tanto para quem está Oferecendo o serviço Como para quem está aderindo E sem esse balé Sem essa sinergia Incrível E com a velocidade Que vocês têm falado Acho fundamental Para o trabalho acontecer Então parabéns Parabéns Para o Bravo GRC Parabéns Para o Banco Carrefour Por apostar nesse tipo de ideia E eu acho que é o caminho Para as empresas Realmente querem se transformar Muito obrigado Realmente não é fácil Eu falo de uma maneira Tão simples Quem trabalha Quem trabalha sabe o desafio Mas a gente sabe Que a gente tem muito a ganhar Com esses trabalhos Com essa condução E a empresa como um todo Só para finalizar Eu acho que a sinergia Entre cliente e prestador É fundamental Você tem que ouvir o cliente E nem sempre é para falar De dinheiro Nem sempre é para falar De novos projetos Às vezes simplesmente Você tem que dar a mão E ir lá E enfrentar o problema De frente E resolver Hoje A última coisa Que eu queria dizer A gente tem Hoje um mundo Que é muito mais horizontal Do que vertical Então as empresas Têm que trabalhar também De forma colaborativa Não só as pessoas Que estão dentro dessas empresas É isso Obrigado